Olá, aqui é Márcio, estou de volta trazendo mais um vídeo de piadas aqui para o canal. E hoje nós vamos ter as piadas sobre sexo parte 2. Nós já tivemos aí um vídeo no canal, vocês gostaram bastante, foi um sucesso e agora vamos trazer piadas de sexo parte 2. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe aquele like, isso é muito importante aqui para a gente, tá bom? Então vamos lá para os vídeos de hoje. Sexo normal. Um homem foi levado perante o juiz acusado de necrofilia por ter feito sexo com um cadáver feminino. Na ocasião, o juiz se dirige a ele e diz, em 20 anos de magistratura, nunca vi uma coisa tão anormal. Dê-me uma única razão para eu não lhe colocar na cadeia. Aí o homem respondeu, vou lhe dar não uma, mas três boas razões, senhor juiz. Primeiro, não é da sua conta. Segundo, ela era minha esposa. Terceiro, eu não sabia que ela estava morta, ela sempre agia assim. Resultado, o cara foi absorvido. Uma velhinha safada diz que está a fim de relembrar os velhos tempos. O velhinho topa na hora. Eles encostam na cerca e começam a se agarrar. Ela começa a tremer, gritar, gemer e cai no chão. O velhinho, todo empolgado, diz, Nossa, antigamente você não tinha todo esse fogo? Antigamente a cerca não era elétrica. Num bar, um sujeito encontra uma bela morena, amiga da sua mulher. Ela aproxima-se toda insinuante e diz, Posso fazer uma pergunta? Claro! Fazer sexo a três está entre as suas fantasias? E ele empolgado exclama, Claro! A morena esclarece. Então, corra pra casa que talvez ainda chegue a tempo. Na plateia estimulada pelo filme de sacanagem, uma garota faz sexo oral com um sujeito de chapéu. Tão animadamente que o filme acaba, acendem-se as luzes e os dois continuam. Finalmente, se tocam, o sujeito tira o chapéu e cobre o colo, enquanto a garota finge procurar alguma coisa no chão. Cadê? Cadê? Uma velhinha que não tinha perdido o lance responde, Olha, se você não engoliu, tá debaixo do chapéu. Um homem leva sua mulher ao ginecologista, para saber por que apareceram umas pintinhas azuis na virilha dela. Depois de a examinar, o médico pergunta ao homem, O senhor pratica regularmente sexo oral com a sua mulher? Sim, doutor, ela gosta muito. Oh, se gosta. Então, nas próximas vezes, lembre-se de tirar a caneta da orelha. A mulher entra no bar, pelada, e pede uma cerveja. O dono do bar olha dos pés à cabeça, depois vai ao freezer e pega uma cerveja geladíssima. Ela toma rapidamente e pede outra. O dono do bar olha para a mulher, olha, fica olhando, olha de novo, até que a mulher diz, O senhor nunca viu uma mulher pelada? Aí o dono do bar tranquilo responde, Tô querendo saber de onde você vai tirar o dinheiro para pagar as cervejas. Diga-me, Manoel, tua mulher faz sexo com você por amor ou por interesse? Olha, Joaquim, eu acho que é por amor, mas como é que você sabe? Porque ela não demonstra nenhum interesse. Um cara estava deitado na cama com uma mulher que acabaram de conhecer num bairro. Depois de fazer aquele amor gostoso, ela fica acariciando os ovos dele. Ele estava gostando bastante, mas por curiosidade perguntou, Por que você gosta tanto de acariciar meus testículos? E com a voz macia, ela responde, Saudade dos meus. Cuidado nesse carnaval. Existem as pessoas que preferem os gatos. E os gatos são os melhores para mim. E existem as pessoas que preferem os cachorros. E os cães são os melhores. E existem os chineses. Comida é comida, né? Certa vez, uma mulher perguntou para o mestre chinês. Mestre, por que um homem que sai com várias mulheres é chamada de garanhão? E a mulher que sai com vários homens é chamada de vagabunda? Então, o mestre chinês respondeu para ela. Filha, veja bem. Uma chave que abre várias fechaduras é uma chave mestra. Já uma fechadura que abre com qualquer chave não serve para nada, né? Um rapaz chegou para o seu amigo e perguntou, Você gosta de cachorro? Sim, respondeu o amigo. Eu adoro cachorro. Então, espera só um pouquinho que eu vou fazer uma surpresa para você. Quando ia saindo, voltou e perguntou, Mas você gosta dele mal passado ou bem passado? Certa vez, um aluno perguntou para o seu mestre. Mestre Shai, por que todos os chineses são iguais? Então, seu mestre respondeu, Eu não sou o mestre Shai. Você sabe qual é o nome do confeiteiro chinês? Chantili. Pensamento do dia. Um certo ditado chinês que diz, Se o seu problema é dinheiro, E você não tem dinheiro, Então, você não tem problema, né? Você sabe o que acontece quando um chinês corta o braço? Shaixang. Shaixang.